Bom dia, amor! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é finalmente o dia da mudança, real assim, sabe? Eu mostrei no vídeo anterior pra vocês como que tava o andamento das coisas e hoje a gente vai, assim, ficar mesmo que fixo na casa e arrumar as coisas no lugar e tudo. Hoje é um sábado, hoje eu tô de folga e aí eu vou dar uma arrumada e vou mostrar tudo, tudo pra vocês. Eu acho que não vai dar pra fazer tudo hoje porque tem muita coisa, mas eu vou tentar, eu vou tirar o dia hoje pra dar uma arrumada mesmo, assim, nas coisas e eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês gostem, hoje é nossa mudança realzona. Não deixe de clicar em gostei pra me ajudar na divulgação do vídeo e do canal também, não deixe de se inscrever aqui pra fazer parte da nossa família nesse botãozinho vermelho e vai lá pro Instagram seguir a gente por lá também, tá bom? Então é isso, amores. Vamos lá começar porque hoje vai ser um dia longo, tem muita coisa pra fazer. Agora são umas oito e meia e aí eu vou começar agora na minha luta porque tem coisa demais, tá bom? Então vamos lá. Por enquanto tá assim, ó, a gente só trouxe as coisas e foi jogando aqui, ó, ali é tudo roupa. Aqui tá as caixas, ó, tudo aqui na sala. A sofá tá ali que eu tava lá. Eu já mostrei no vídeo anterior pra vocês. Aí hoje a gente vai começar guardando essas coisas no lugar, ó. Aí aqui, ó, vou mostrar pra vocês. A cozinha também tá do mesmo jeito. Hoje a gente vai tentar dar uma organizada, dar uma limpada. E eu vou começar pelas coisas de Helena, eu acho. A gente já estreou a cama nova, ó, já dormimos aqui nessa noite. E aí aqui, ó, essas coisas é tudo caixa com roupa dela. Que é o que eu vou fazer, eu acho, hoje, primeiro. Acho que eu vou limpar o berço e o guarda-roupa dela pra já ir colocando as coisas no lugar. E é isso. Olha, gente, eu coloquei o... Mudei o berço e o guarda-roupa de Helena de posição. Eu coloquei assim do lado da minha cama, ó. E aí eu vou começar pelo guarda-roupa dela. Eu tô limpando ali com o extra móvel. Aí eu vou começar a guardar as coisas dela, ó, que tá tudo limpo. Os cobertor, as roupinhas que tá aqui nessa caixa. Então eu vou colocar no... Tudo no lugar e aí eu vou mostrando pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, comecei a colocar aqui Aqui eu já coloquei os cobertores E também já tinha limpado o berço Eu já comecei a colocar o kit berço Porque tava ali aí Mas eu não achei o resto Aí quando eu for achando nas caixas Eu vou colocando, ó Já coloquei aqui Agora a caixa que eu achei Eu vou fazendo pelas caixas que eu achar Eu vou guardando Aqui é os produtos de higiene Que ficava ali naquela parte de baixo Então já vou pegar essa caixa É só de produto de higiene E já vou colocar ali já E eu acho que ali eu também vou colocar As fraldas M dela Que também tá nas caixas Vou usar essa caixa aqui, ó Já desocupei E essa daqui é de roupa Então vou desocupar também daqui a pouco Aí eu vou guardar as coisas de higiene ali agora Música 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 Deixa eu mostrar pra vocês como estamos por aqui, ó Essas roupas É todas as roupas que não cabem mais em Hélène Então já tô tirando da caixa E já vou desocupar pra doar já Então daqui já vai pra doação Ali em cima Ali em cima a gente colocou as fraldas G Todo o pacote G que ela tem Quando tiver podendo usar o meu guarda-roupa Eu vou colocar dentro Mas por enquanto vai ficar aqui Aí aqui a gente tá dobrando as roupas Aqui é todas as pelúcias Eu não sei onde eu vou colocar ainda Mas aqui eu já tô colocando Todas as roupas que já cabem nela Aqui é só calça Essas duas fileiras E aqui é tudo body, 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 body Mas ainda tem mais pra colocar O berço Já tá mais ou menos pronto Coloquei o kit berço Coloquei o porta-fralda aqui E o porta-lenço aqui E aqui as fraldas M Nessa caixa Nessa caixa aqui Eu não sei onde eu vou colocar as M ainda Que é as que ela tá usando Mas ali as M E por enquanto tá assim, ó Tá uma zona Mas eu vou arrumando aos poucos Eu vou montar o ninho dela E vou montar a cadeirinha Que tá aqui a capinha E aqui é a roupa Então eu guardando as roupas Tudo no guarda-roupa dela Fica mais fácil Então eu vou fazer isso aqui agora Não vou gravar mais por enquanto E aí quando tiver mais ou menos pronto Eu mostro pra vocês, ó Isso aqui é tudo pelúcia Que a Helena tem, ó Banana Ela tem o bonequinho Emojizinho, ó Ela tem um monte de pelúcia Então eu não sei ainda O que eu vou fazer Com essas pelúcias aqui Mas por enquanto é isso E enquanto isso A Helena tá aqui no quarto de manhã Tá assistindo, né filha Ela tá fazendo cinco meses hoje E ela tá aqui com a Kathleen Amiguinha dela Tão assistindo aqui, ó O desenho E aí eu vou cuidar nas coisas Gente, agora estamos colocando a TV Aqui na parede Mozão que vai colocar Vai colocar ali, ó Aí tem alguma baguncinha aqui A parte da Helena ali Já tá praticamente pronta Depois no dia a dia Eu vou fazendo o resto Mas tá assim Aí ali tá os roteadores As coisas que a gente vai Colocar a internet E aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui é as minhas roupas Tá tudo nessas caixas Porque o guarda-roupa Deu um defeitinho O montador vai vir consertar E aí por enquanto As roupas vão ficar aqui E por enquanto é isso Aí agora daqui a pouco A gente vai fazer Arrumar a cozinha, ó Que tá nessa situação, ó Tá vendo? A gente vai começar a arrumar hoje A sala a gente já arrumou Manhã tá terminando ali agora Eu vou mostrar pra vocês Por enquanto a sala tá assim, ó Lavamos ali a porta Tiramos todo o pó que tinha A janela também Aí ali tá o carrinho de Helena O rack Esse rack, gente Futuramente a gente vai trocar Por um de outra cor Que combine com a sala Aí por enquanto vai ficar ele Que era o do meu quarto Porque como a gente já comprou Muita coisa Então não deu pra comprar agora Aí a gente vai deixar ele Aqui por enquanto Esse urso vai sair daqui Que é de Helena O nosso sofá É esse aqui, ó Ele é marrom Depois a gente vai arrumar A sala bem direitinho Aí aqui tá o nosso tapete Que a gente comprou Eu vou estirar ele aqui Depois pra vocês verem E aqui tá o outro sofá Esse tapete aqui, ó Vai vir na frente do sofá Foi meu padrasto que comprou E ele é bem bonito Depois eu mostro pra vocês Então por enquanto tá assim Vou mostrar daqui, ó Pra vocês verem Ó Então é isso A sala tá quase pronta Depois eu quero fazer Umas decoraçõezinhas Mas eu vou gravar pra vocês E aí agora a gente vai Começar a cozinha Eu vou gravar pra vocês Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí Amores Amores E aí 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 E aí